olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aí aos palpites de reforço aí pra ptv também pra ptn coruja no dia de hoje né hoje que dia 13 dia do gado o dia do camelo também o dia da borboleta e voltou o macacão aqui de fora lá no rio deu porcão e agora deu burro é é infelizmente até na cruzeta também não ganhei nada vamos ver nas próximas loterias agora a gente dá um talo né bom na esquerda da tela e você vai ficar aí com dois promotores aí da banca forte um abraço para o meu amigo vitor também a verê o máximo é a rafaela beleza então aqui ó 655 do gato essa viradinha que tá tá doida pra virar pro gato em 655 299 da vaca 229 do camelo 210 do burro 913 da borboleta 758 do jaca 917 do cachorrão 634 da cobrinha acho que a cobrinha tá boa em 817 do cachorro a danadinha aí 752 eu julguei a 725 825 257 de jacaré 428 do carneiro meu amigo tá se julgou a 1946 deu 1948 mas teve gente aí no canal que eu vi nos comentários ganhou tá bom 894 do viado 466 do macaco 751 do galo 715 da borboleta 225 da borboleta 225 aí do carneiro 116 da borboleta 219 do cachorrão aí ó 258 do jaca 380 do peru 325 do carneiro 648 do elefante 638 aí do coelho beleza de acordo aí com os resultados os resultados eu vou de galo com 50 pulso com 90 cobra com 34 camelo com 29 e o cavalo com 43 e essas daí são as centenas aproveita que você está vendo os palpites aí não deixe de se inscrever aí no canal dá aí o seu joinha faça o seu comentário é isso ative o sininho aí para receber as notificações as notificações beleza e tá aí alguns duques de dezenas e também alguns termos de grupo e mais uma vez nós estamos só batendo na trave mais uma vez veio 80 faltou 40 jogando esse termo esse duque de dezenas direto e nas milhares tudo 5 final 0 aí do galo 1290 e do urso 4534 e da cobra 4429 e do camelo e 5543 do cavalo beleza esse galão será que ele vai mascar hoje hoje tá bom para galo em tudo ó e aqui continua aquela chuvinha maiores né só que agora tá aquela lubrinha bem fininha aqui debaixo do pé de jabuticaba aqui ó um pezinho de limão aqui no jeito aqui ó vamos ver se nas próximas agora a gente ganha né forte abraço a todos aí e boa sorte